Um modelo de Nube, uma alternativa para o uso de aplicações na Nube. Venho do Brasil, Ceará, e estou aqui representando um pouco da comunidade acadêmica. Não venho como empresa. Basicamente, eu vou apresentar um estudo que eu tenho feito como um trabalho final acadêmico, e está em fase de desenvolvimento, tudo que vai apresentar aqui, maior parte teórica, todo o assunto ainda está em desenvolvimento. Então, alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode conversar após a apresentação. Basicamente, a computação em nuvem tem sido amplamente adotada desde antes de se utilizar o termo computação em nuvem. Desde antes, as pessoas já utilizaram aplicações em nuvem, sem saber exatamente que era computação em nuvem, que era utilizado esse termo, na verdade. Então, listei alguns benefícios, como economia de custos em relação a software e hardware, escalabilidade, otimização de alguns processos da infraestrutura tradicional, e uma quantidade maior de ferramentas para análise e monitoramento. Listei alguns desafios também, que é basicamente, a gente já tinha uma infraestrutura existente, e a gente estava passando para uma nova infraestrutura, utilizando computação em nuvem. Treinamento de equipe usuários, para algumas ferramentas ainda necessárias, esse treinamento. Uma mudança no paradigma já utilizado pela equipe usuários, e algumas questões clássicas de segurança, que a gente sempre teve, e que está migrando para a internet das coisas, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho, o assunto que eu vou falar basicamente é o modelo auto-hospedável. O que é isso? Basicamente, eu vou ter uma aplicação, um pacote de aplicação, em que eu vou trabalhar, eu vou montar o meu próprio serviço de nuvem. Basicamente, para esse estudo, eu utilizei como justificativa para isso, a questão da privacidade e sensibilidade dos meus dados. Isso é focado em usuários que querem ter um controle maior das suas informações, seus dados que você está utilizando em nuvem. Então, basicamente, eu foquei em desvincular de alguns grandes serviços de nuvem. Para caso de algum usuário, por exemplo, eu só utilizo, armazeno meus dados, eu não utilizo outras funcionalidades muito importantes. Então, por exemplo, eu tenho um serviço como Dropbox, por exemplo. Então, eu sou um usuário que eu só armazeno meus arquivos. Então, eu tenho outras opções, a não ser utilizar um serviço que não é 100% transparente para mim. E flexibilidade. Então, basicamente, nisso eu fiz um estudo, utilizando algumas ferramentas open source que já tem nesse modelo. Basicamente, eu utilizei alguns critérios para decidir isso. Comunidade ativa, eu utilizei ferramentas open source. Verifiquei as comunidades mais ativas em fórum, em lista de e-mail. Com uma documentação, que é extremamente importante. Não adianta ter uma ferramenta muito boa, se ela não tem uma documentação muito boa para os usuários. Estabilidade do pacote de software, a versão atual que ele já está, e correção de bugs. Baixo consumo de recursos de hardware. E vinculado a uma licença open source. Basicamente, o que foi feito aqui? Eu escolhi dois pacotes de software já utilizados, que é o AllCloud e o NextCloud. E utilizei eles, utilizando como hardware, a placa Raspberry Pi. Utilizei como sistema operacional o Linux, o Raspian, que é uma versão derivada do Debian, feito especificamente para a utilização na placa Raspberry. E utilizei o sistema de containers. Utilizando o Docker, gerei uma imagem da aplicação e rodei no Raspberry, com o objetivo de ter um menor consumo de rádio. Então, basicamente, eu utilizei o AllCloud e o NextCloud. Fiz alguns testes básicos de aplicações e usos que eu utilizo em nuvem, normalmente. Basicamente, para o AllCloud, eu testei download e upload de arquivos, como eu estivesse utilizando um Dropbox, por exemplo, como eu já citei, e alguns plugins para editor de texto, visualizador de vídeo, reprodutor de áudio, para uma certa quantidade de usuários analisados. Então, basicamente, o que eu pude notar nesse estudo de casos, que ele tem características atraentes no consumo de hardware, por exemplo, utilizando essas configurações que eu citei. Eu consegui um consumo de 500, 600 MB de memória RAM para um Raspberry Pi, que a versão que eu utilizei só tinha 1 GB de RAM. Então, eu tentei usar o mínimo de hardware possível para testar essa, para ver se era benéfico. Ele possui algumas implementações de criptografia e autenticação bem atuais. Possui um sistema de logs, a documentação de instalação e administração também é bem amigável. E um fator que eu acho extremamente importante no uso de uma aplicação de software é uma comunidade que mantém aquele software. Então, se o software é livre, se ele é ou é open source, é interessante que ele tenha uma comunidade que esteja sempre trabalhando nesse projeto. E o outro software analisado aqui foi o Nextcloud, que é um software que acabou derivando, vindo do AllCloud. O AllCloud, por exemplo, ele tem a versão open source, tem a versão enterprise. Então, eu utilizei a versão aberta, que o código está disponível no GitHub, todas as... está vinculada a uma licença aberta. E o Nextcloud, ele é uma versão mais atraente em questão de interface, de interface gráfica mesmo. Então, ele vai ter um consumo maior de hardware, mas com relação a plugins que eu posso adicionar no meu pacote de nuvem, ele tem uma quantidade maior. Os plugins que foram analisados, que pareceram mais interessantes, foram para videoconferência. Então, eu posso montar com o meu próprio hardware, utilizar o meu próprio memória de armazenamento, e utilizar um plugin para videoconferência, por exemplo. Um gerenciador de senhas, a gestor de texto colaborativo, são recursos que eu já tenho em nuvem atualmente, com alguns grandes provedores. E questões de criptografia, e essas questões básicas, ele atende bem a essa necessidade. Então, para ele, basicamente, eu testei performance e facilidade de uso com upload e download, e utilizar aplicações dia a dia, edição de texto, e essa questão sempre de armazenamento de arquivos. Nesse estudo, existiam outras plataformas de outros softwares desse modelo auto-hospedável. Então, eu escolhi aqueles dois para testes, com esses usuários, por conta daqueles motivos que eu citei. Uma comunidade ativa, uma maior quantidade de plugins, dentre outras, como eu já citei. E aí, tem esses outros três, que foram encontrados enquanto eu estava pesquisando, que é o COSI também, ele vem com essa premissa de proteger os seus dados, por conta de que é você mesmo que tem o controle dessa aplicação em nuvem. Então, ele é bem interessante, mas eu não pude testar também. E esses outros dois, o Think Home e o Think Think. Esses dois, eles também estão disponíveis para acesso. Com relação à licença, eles possuem algumas licenças também, que permitem algumas alterações, e vale a pena conhecer um pouco. Pronto. Basicamente, o que eu estou procurando fazer aqui? Esse projeto, isso aqui é só uma análise de viabilidade. Só apresentei como alternativa. Mas, como trabalho futuro, tem andamento uma aplicação nesse sentido, utilizando alguns recursos dessas aplicações abertas. Eu estou trabalhando em uma aplicação parecida com essa, com esse mesmo objetivo, de usuário ter o controle da sua própria aplicação em nuvem. Então, seria a sua nuvem dentro de casa. Outra questão, com relação a IPv6 e IPv4. Essa aplicação foi gestada com o IPv4, porque atualmente os provedores, onde a universidade está realizada, a gente não tem suporte para o IPv6. Então, eu também estou na vontade de testar, mas aí não foi possível. Então, com relação a isso, os próprios pacotes softwares, eles oferecem suporte, mas com relação a esse problema técnico, não foi possível testar. Mas a premissa de uma nuvem auto-hospedável é que eu possa ter controle, eu posso ter ferramentas para que eu possa montar o meu sistema de nuvem para utilizar na minha casa, sem necessidade de um provedor maior, de uma empresa que forneça um serviço maior, sendo que eu uso necessidades não tão grandes assim. Então, basicamente, alguns recursos ainda estão em desenvolvimento, mas a ideia é que tem uma comunidade de desenvolvimento, então, quem tiver necessidade de algum desses softwares pode ir lá na comunidade, buscar um suporte, sugerir uma melhoria, e essa é a ideia do open source. Então, basicamente, era isso, apresentar um pouquinho desse modelo, é um trabalho em desenvolvimento, então, pode ser que em um próximo LACNIC já exista algo, um protótipo já para apresentar. Obrigado. Alguno, antes de terminar com a apresentação, alguno tem alguma consulta para fazerle? Eu tenho uma pergunta, me entendeste se te falo em castellano? Um pouco, um pouco. O que é isso? Vi que mencionaste em tua apresentação alguns critérios para a seleção do software, Existe alguma consideração, por exemplo, na quantidade de reportes de vulnerabilidade apresentados ou encontrados, publicados para os diferentes softwares que tínhamos? Ah, sim, sim. Eles estão disponíveis no GitHub. Então, a gente tem uma... Lá a gente tem as issues, as que estão abertas, e eu verifiquei as issues de cada uma dessas, por exemplo, dessas que eu escolhi. O critério que eu utilizei é as issues que já estavam fechadas com relação à questão de vulnerabilidade. As duas, com relação ao sistema de autenticação, criptografia, eles estavam com essa tecnologia pronta, já estavam em uso e não tinham questões abertas em relação a isso. Tinha algumas outras questões não diretamente relacionadas à segurança em si, mas com relação a questões, a bugs ou alguma coisa aberta em relação à segurança e autenticação, os dois estavam com essa parte bem fechada. Ou seja, eram parejos. Sim, sim. Tanto como eu citei, o Nextcloud foi um projeto que surgiu dos desenvolvedores do Outcloud. Então, como é código aberto, muitas coisas se complementam. Ok. Alguma pergunta que alguém tenha? Por lá. Bom, eu não falo português, assim que é full espanhol. Minha pergunta... Não é tanto uma pergunta, mas também um advice, um conselho. Então, realmente o uso de essas tecnologias open source para o que seria criar o seu próprio cloud, realmente é o seguinte nível do que chamamos open source. Por quê? Porque ao menos se reduzem os custos nas instituições públicas, privadas também, e inclusive, me ajuda também o empreendimento de futuros ingenieros ou futuros empreendedores, porque permite ter o seu próprio sistema de cloud, sem depender de um terceiro tipo, Dropbox, Mega, One, Box, etc. mas que você mesmo pode administrar e configurar completamente o seu próprio cloud e, como você disse, pode até cifrar, pode fazer o que você quiser. E, realmente, a pergunta das vulnerabilidades é bastante interessante, porque, comparado com as vulnerabilidades que temos visto em sistemas cerrados, é muito menor. Ou seja, e se resolve mais rápido, porque é uma comunidade que praticamente está trabalhando 24x7. enquanto eu dormo aqui em Panamá, alguém em Rússia ou em algum lugar que está despierto está solucionando essa vulnerabilidade. Assim, que nada mais era o advogado que eu queria dar a todos. Oi, eu sou o Marcelo, do NIC. A gente também usa o OneCloud lá na nossa organização e queria saber se você tem alguma recomendação, porque a gente às vezes acha que ele, na hora do acesso, via internet, ele fica meio lento, queria saber se você fez alguma customização para o acesso ser mais rápido na hora de acessar os serviços, os menus e tal. Meio lento? Pode explicar um pouquinho? Só a questão de... O acesso é exatamente como? É upload, download? É como? Ah, o acesso ao próprio OneCloud mesmo. As únicas modificações que eu fiz foi, ao invés de utilizar instalação normal, eu virtualizei usando containers. montei uma imagem do Docker e tirei algumas coisas dela e diminuí ela bastante em relação ao tamanho, deixei ela o mais enxuta possível e com relação à demora, eu não tive muitos problemas com isso, então a gente pode conversar um pouquinho a questão de como que foi montado e como foi feita essa configuração, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Alguma pergunta mais? para Edson. E agora vamos a passar a última apresentação.